Fala pessoal, estou de volta, agora vacinado, primeiro vídeo pós-vacina E enquanto eu penso qual vai ser a próxima série aí do canal, já fiz duas séries Vamos ver o que pode aparecer aí no futuro Enquanto isso, um conteúdo mais light, uma viagem no tempo Uma partida que eu joguei no ano 2000 Na época em que eu ainda era jogador de peão rei, tá certo? Na época que eu ainda enfrentava a francesinha E eu joguei algumas partidas interessantes contra essa defesa Essa talvez seja a mais curiosa de todas as partidas que eu já joguei contra a defesa francesa E, bom, pra quem acha que a minha vida inteira eu só joguei peão dama E agora a minha versão já de 40 anos jogando inglesinha Mas eu também, na minha juventude, já fui um jogador de peão rei Como você vai ver depois da vinheta Essa partida foi jogada num campeonato pan-americano por equipes Foi disputada no ano 2000 E tem uma curiosidade sobre essa cidade chamada Mérida Eu tive o privilégio de jogar em duas cidades chamadas Mérida, curiosamente Uma vez foi em 1993 no México E a outra vez foi nesse ano de 2000 As duas cidades têm o mesmo nome Uma fica no México e a outra fica na Venezuela Tá certo? Eu me lembro muito bem Primeiro, no dia que eu estava lá no México E eu fui comer um sanduíche lá E a moça perguntou se eu queria quente ou frio E aí eu tive a brilhante ideia de responder que eu queria quente No meu portunhol E o negócio não terminou bem Tá certo? E aí, em Mérida, na Venezuela Eu me lembro que era um lugar que a gente foi A delegação brasileira foi pra esse torneio de avião na ida Nós pegamos um voo de Caracas pra Mérida E ficaram falando pra gente que o aeroporto tinha uma pista entre montanhas E que o avião tinha que fazer uma descida muito íngreme Senão ele não conseguia entrar na pista E isso ficou me aterrorizando durante toda a viagem E realmente é uma situação curiosa, né? Por via das dúvidas, a equipe brasileira achou por bem voltar por via terrestre, tá? A gente só foi na ida Pra você imaginar como foi esse voo aí Mas, no tabuleiro, eu enfrentei um jogador, um chará meu Chamado Rafael Prasca, da Venezuela Então essa foi uma das minhas partidas mais interessantes Enfrentando a Francesa Então vamos ver o que aconteceu nessa partida Eu joguei meu peão-rei Nesse torneio, aliás, joguei Joguei contra a Francesa, contra o Prasca E também contra o Jesus Nogueira Jogador lendário de Cuba E aqui jogou a Francesinha E eu jogava com o cavalo C3 Olha, eu faço muita piada com a Francesa Os jogadores de Francesa, não peguem no meu pé Certo? O que eu gosto é de tirar sarro de vocês Mas a Francesa eu não vejo, assim, nada de Não é uma defesa que eu jogaria hoje em dia, tá? Mas, enfim, eu não sou parâmetro pra nada Essa é a verdade Mas não é uma defesa que eu acho ruim, tá? Eu gosto mais de pegar no pé Porque os jogadores de Francesa são fanáticos Eu não sei bem porquê E contra a Francesa Tem dois lances equivalentes Cavalo C3 Cavalo D2 é um lance Que Os jogadores de Francesa, em geral Ficam bastante chateados Quando você joga Eu vou dar essa dica pra quem, né? Quer enfrentar a Francesa Cavalo C3 pode até ser melhor Eu acho que os dois são equivalentes Mas Cavalo D2 é o lance que irrita o jogador de Francesa Mas O outro lance chato aqui é 5 Que deixa essa posição toda fechada Certo? E o pior de todos O mais insuportável de todos É É tomar D5 nessa posição Realmente Esse lance aqui Caíssa puniu Até mesmo o grande José Raul Capablanca Quando ele foi fazer isso Na primeira partida do match Contra o Alequine E aí Até ele mereceu ser castigado Por esse lance Insuportável Eu joguei Cavalo C3 Que era o lance que eu jogava Nos meus tempos de Pio Rei E aqui, claro As pretas podem jogar A Winawa As pretas podem tomar em E4 Que é um lance meio Murrinha Chato E Podem jogar também Cavalo F6 Que é um lance bem interessante As brancas tem a opção De jogar E5 Ou Bispo G5 Que é o que eu joguei Hoje em dia O pessoal gosta mais de jogar E5 De brancas Eu joguei Bispo G5 E ele jogou a Variante Macutton Me perdoem por essa pronúncia Certo? Mas alguma coisa assim Essa variante era É... Eu considero muito interessante E... Eu estudei bastante Essa linha Eu me lembro que quando Eu treinava muito com o Milos Uma vez A gente na época Da internet de escada Entendeu? A gente fez um match De tarde Jogamos umas 20 partidas De brancas e de pretas Só na Macutton Certo? E foi... É... Bons momentos De aprendizado aí Com os gemelos Mas... É... Enfim Essa linha aqui Ela era A variante predileta Do grande Victor Koshnoi Então se você quer Um jogador modelo Se você por acaso Quer jogar francesa Quer jogar essa linha Veja todas as partidas Do Koshnoi Ele tem... É... Vitórias espetaculares Nessa variante Então eu joguei E5 H6 Bispo D2 Tem gente que joga Bispo C1 Aqui também Tá? Bispo toma C3 É... Bispo toma C3 Aqui tem que tomar de peão Tem uma partida do Fischer Salve engano Contra o Petrocian Que ele toma de bispo Mas esse é um erro Já conhecido Depois de cavalo E4 As pretas ficam bem Melhor lance É tomar de peão mesmo Cavalo E4 E dama G4 E você coloca Um problema aí Para as pretas Porque Ele precisa Decidir Como ele vai Defender aqui O flanco rei Ou ele joga Re F8 Ou ele joga G6 Em ambos os casos As pretas Se debilitam um pouco Então ele jogou Re F8 Nessa Nessa partida D3 Cavalo toma Rei toma Certo? Deixei o meu Reinaldo No meio do tabuleiro Mas O rei das pretas Também está sem Toque Está meio ali Está meio problemático É uma posição bem confusa Bem curiosa Mas como sempre O grande problema Da francesa Permanece Que é esse rapaz Aqui É a peça emblemática Assim Tanto sofrimento Eu acho engraçado A Índia do Rei Por exemplo Tem um bispo de G7 Que as vezes Ele sofre Mas quantas alegrias Esse bispeto já deu Para os jogadores De Índia do Rei Tanto que o Guffield Falava que esse bispo Era o filho dele Agora Os jogadores de francesa Não sei se elas Têm uma relação Tão paternal Com o bispo De casas brancas Entendeu Porque o bispo de G7 É um bispo Que já deu alegrias Para o seu pai Agora o bispo de C8 Não sei bem Que alegria Ele já deu Para o jogador De francesa Então realmente Esse aí É um filho problemático Digamos assim Esse aqui Dá dor de cabeça Para o pai Sem muita coisa Em troca Mas tudo bem Cavalo C6 Eu joguei esse torre H3 Para passar a torre Para G3 Que era os planos Que eu jogava Nos meus pings Com o Milos E aí ele joga C4 Que é um lance Né Sempre difícil De você fazer Terminando aqui A tensão central Mas o Cochinoy Gostava de jogar assim Também Ele botava a dama Aqui protegendo E agora ele quer jogar Com B5 A5 Torre B8 E B4 Certo Fica sólido Aí é mais ou menos O plano Que meu adversário segue Ele vem Prepara aqui Bernardinho 5 Eu passo aqui As peças Meio primitivamente Os meus críticos dirão Mas era o que Eu sabia fazer Passei o cavalo Para cá Ele veio de Arnaldinho 5 E lembrando também Meu conhecimento Teórico Nessa linha aqui Era pouquíssimo Eu conhecia as ideias Eu joguei os pings Aí com ilus Mas conhecer mesmo Teoria Eu não sabia Eu faço uns lances Aqui meio esquisitos Um rei 1 O que eu gostava De fazer Era assim Eu ficava esperando Ele jogar B4 Eu botava minha torre Aqui em H3 E falava Não Quando ele jogar B4 Eu tomo tudo E boto minha torre No jogo E aí eu consigo Atacar esse rei Que não pode rocar E era isso Que eu ficava fazendo Só que Meu adversário Ignorou isso aqui Eu não sei Se foi uma boa Ele partiu com B4 Mas talvez Fosse melhor Esperar um pouco Sei lá Jogar um bispo D7 Porque eu não tenho Tantos planos aqui De ataque Minhas peças Aliás Certo Agora Talvez Já com a minha Com 40 anos Um pouquinho rabugento Eu vou dizer Até que Minhas peças Não estão com muito sentido Aqui Uma torre em H3 Uma torre em E1 Não sei bem O que eu estou fazendo Nessa partida aqui Vou ser bem sincero Como diria o Cochinoy Olhando suas próprias partidas Com 19 anos Se esse jogador Fosse para o meu clube Ele nem entrava Não passava nem na porta Acho que é um pouco Mesmo aqui Tá Pobre Raph Pig Com seus 20 anos Mas aqui O Prasca Joga então Bernardinho 4 Finalmente Eu consigo abrir um pouco O jogo Que era o que eu queria Mas ele também queria Ganhar pelo visto Aqui Eu escondo meu rei Ele partiu Para a ignorância Aqui Veio na B2 Atacou meu peão de C2 Audácia Que audácia Contra o Raph Pig Partiu para a ignorância E aí Vocês Pode até não parecer Mas com 20 anos Eu era um pouco inconsequente Jogar no xadrez Eu não tinha Esse estilo Mais técnico Eu joguei Umas partidas Que eu jogava Tentando ganhar por ataque Normalmente Perdendo Mas algumas Eu acertei Como essa aqui Agora eu parti para o ataque Deu uma f6 Meu adversário aqui Comete um erro grave Ele tinha que ter tirado Essa torre Certo Se você não está E está sem nada Para fazer Você pode se perguntar Para onde você Colocaria essa torre Lembre-se que você Tá Motildo Motildo Para onde você Tira a torre Motildo diria Não Mas eu jogo Rock Certo Que já seria um lance Ruim Até mesmo se ele Pudesse ser feito Mas aí Motildo Você não pode Rockar Tem uma regra No xadrez Que diz Quando você move O rei Você não pode Mais rockar Mas Olha Eu vou dizer Até que se Motildo Rockasse aqui Eu poderia fazer Vista grossa E deixar esse rei Dele aí E partir para o ataque De mate Mas O melhor lance Para as pretas Aqui É torre Horácio 7 Ou Henrique 7 Ou até mesmo Heitor 7 Porque A ideia É que se eu jogar Arno Arno Do 5 Aqui Acho que Eu vou parar De tentar inventar Nomes com a letra H Realmente é o meu ponto fraco Ele pode jogar aqui Gatinho 5 E o peão De h6 Está protegido Essa é a malandragem Então eu tenho que tentar Ataque de outras formas Como por exemplo Torre G3 Isso dito A posição Ainda é Delicada Para as pretas Porque Se ele tentar aqui Por exemplo Um lance como Cavalo A2 Se eu tirar a torre Ele toma em C2 Aí vai Quem diz A Tem que dizer B Certo? Esse é um conselho Que em geral Um xadrez Você tem que seguir Certo? Disse A Aí tem que dizer B Vamos lá Torre toma G6 Sacrifica CF toma G6 Dama toma E sacrifica a torre Aí tranquilo E tenta passar as peças E ver se dá um Se consegue um ataque Aí de mate Mas eu acho que as brancas Pocotó meio longe Essa dama também Apesar de ser uma torre A menos Uma torre Eu diria É uma peça Considerável Mas aqui tem Boa chance De compensação Claro que as pretas Não são obrigadas A fazer isso Depois do H7 Em nome da justiça Eu devo Tentar não forçar a barra Para eu ficar melhor Nas variantes Como muito autor De xadrez faz Tem um monte de livro Que o camarada Força a barra O tempo todo Se é um livro de partidas O cara Força a barra O tempo todo Para dizer que ele estava melhor Que tudo que ele fez Era bom Ou também Tem um livro Das piores defesas Que você pode imaginar Sei lá Jogue contra Gambito Albino E seja campeão mundial Por exemplo Ou ganhando com A abertura grobe E aí o cara Coloca umas variantes lá Que ele misteriosamente Sempre está bem Eu só poderia dizer aqui Que eu estou muito melhor Que cavalar dois Eu só que fico Mas Em nome da justiça Eu devo dizer que as pretas Podem fazer um lance Mais karpoviano Como torre B7 Se antecipando A torre tomar G6 E a posição aqui Ela é pouco clara Eu posso Tentar seguir Sacrificando peça aqui Aí sei lá Aí você estuda aí Chega a sua conclusão Eu mesmo não sei O que pode acontecer aqui Mas O que eu sei é o seguinte As brancas vão ter que Sacrificar alguma coisa aí É Que vai dar certo ou não Aí eu já não sei Mas Era isso que ele tinha que fazer Em vez disso Ele jogou torre F8 Porque ele cometeu Um erro de cálculo aqui Certo Ele não conhecia ainda O jovem Half Pig Ou Talvez seria Uma versão muito superior Ao Half Pig do Twitter Hoje que era É Fazia os seus ataques Mas Um pouco mais de cálculo Foi H5 Eu joguei E a ideia dele Malandro Era jogar cavalo A2 Atacou a minha torre Aí olha só Certo Ele não pode jogar G5 aqui Porque eu tomo um peão de H Né Isso aqui Esse é o problema Doutor F8 Mas ele pensou Eu jogar o cavalo A2 E aí quando eu tirar a torre Por exemplo Ele toma em C2 E defende o ponto G6 Pensou ele Entretanto Após cavalo A2 Aí eu fiz um sacrifício legal aqui H toma G6 Larguei a minha torre G toma F7 E agora vai começar E agora vai começar assim Realmente Um incrível Vem cá Neném E também Uma avalanche De peões Vai começar a Se criar Nesse momento Se torre toma F7 Eu jogo bispo H5 E aí acho que ele perde Porque torre aqui Sei lá Torre G3 Com ideia de torre G8 Já deve ganhar Talvez torre F3 Ganhe também Tá Essa cravada mortal Então ele sobe Ele tá com uma torre a mais Mas agora Pá Cavalo F4 Vamos que vamos Tá E Se ele jogar Por exemplo Torre B6 Acredito que Eu ser bem sincero Não analisei isso agora Mas cavalo toma D5 Parece bom já Se peão toma Pá 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 E Parece que Já era Para as pretas Então em vez disso Ele sobe Ele faz o Vem cá neném Olha lá Comei aqui Vem Agora tomo Vem cá neném Vem cá neném Vem com esse reizinho Para o papai Olha só Se rei A4 Ele leva um bispo C6 Suculento Certo Então ele joga Rei C3 No fogo aqui Ele joga um bispo E4 E rei D2 Olha que posição Incrível Esse é o maior Vem cá neném Que eu já consegui Numa partida minha Eu não sou Nesmet de 9 Eu não sou O Edward Lasky Que tem a famosa A famosa varia de sacrifícios E muito menos Gary Kasparov Um cérebro Vem cá neném Também Tampouco sou o do Bob Ou nada semelhante a isso Mas já fiz um vem cá Vem cá neném Vamos ver O rei saiu também Lá de F8 Onde ele achou Que estava escondidinho E já está em D2 Olha só que beleza Deu um Fez um Uma certa dança Aí tá E agora eu tenho que fazer Um lance Se eu faço um lance Curioso Eu simplesmente jogo D5 Aqui Avanço o meu peão Preparo pra trazer A minha dama Pra E3 Ameaço aqui Dama E3 Seguindo de dama É um mate Seria suculento Realmente Mas Meu adversário Malandramente Joga dama B6 É um lance chato Pra mim Evitando isso Mas aí eu tomo em C4 E aí ele joga Dama B5 E consegue trocar As damas Tá Mas O que ele não sabia É que No fundo Eu nunca fui contra Uma troca de damas Essa é a vantagem De você atacar Mas se tiver Uma troca de damas Dependendo do que for Você pode considerar Certo Tem jogadores Que entram em depressão Até se for arrematar Trocando as damas Por exemplo O Nesmet de 9 Já Ficaria extremamente Frustrado Porque não conseguiu Dar mate Com as damas Aqui né Tá O Fia também Não gosta muito Não é muito adepto De troca de damas Ele ia tentar mate De algum outro jeito Já O jovem Raph Pig Entretanto Trocou as damas Sem muitas preocupações E disparei o El Pial Aí nesse momento Eu tenho quantos peões 6 peões Contra 1 São A gente tem um tipo de Equilíbrio Material Meio Curioso né Eu tenho 5 peões Pela torre O rei do meu adversário Tá em D2 E eu tô fazendo dama Certo Ou cavalo Se eu preferir Dependendo de como for Na hora que eu for promover Mas aqui já não tem mais O que fazer Ele tenta uma malandragem Tentando dar um mate Motildo diria Não professor Mas eu quero fazer dama Eu falo Não Motildo Aí você vai Você conseguiu Em um lance Uma posição que você Tava a ganha Agora você leva Olha 1 2 3 4 mates Diferentes Certo É o famoso Mate ao gosto Do freguês Seu adversário escolhe Eu particularmente Escolheria cavalo A2 Botando cavalo Pra longe Tá Seria o mate Mais cruel Mas Eu nunca fui Motildo Pelo menos Pelo menos isso Joguei aqui Gatinho 3 Ah Gatinho 3 Malandro Por que Rei G1 Eu não sei Por que eu não joguei Mas G4 Eu não joguei Pra não Deixar ele me dar Esse Shecolino Aqui Provavelmente Perderia também Mas Joguei esse G3 Pra evitar Qualquer pulo De Pocotó Aqui Cavalo Sheck Rei G2 Cavalo E1 E rei H2 E agora Escondi o meu rei E Tô vindo aqui Com os meus peões Avançando Certo E aqui O Praska Abandonou Tá Então essa foi Essa com certeza É uma das minhas Melhores partidas Porque Sacrifiquei uma torre Fiz um Venká Neném E curiosamente Ganho com os meus peões Tá Então Eu diria que Das minhas partidas de ataque Essa daqui Foi uma das mais interessantes Claro que Jogar contra a Francesinha Sempre Sempre leva Um tipo de jogo É Interessante Aí Agora eu devo dizer também Certo Antes que Vocês vão procurar Na base de dados Rafael Fala A Francesa Vamos ver realmente Devo dizer Que eu tenho várias derrotas Contra a Francesa Mas várias Talvez Até por isso Tenha surgido Essa minha vontade Tão grande De pegar no pé Dos jogadores de Francesa Eu vou dizer mais O próprio Fischer Tem derrotas Conhecidíssimas Enfrentando a Francesa Então jogadores de Francesa Uma mensagem de alento Nem tudo está perdido Ainda resta uma esperança Para vocês Tá certo Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo E Não se esqueça de Dar o like Se inscrever no canal E a gente se vê Nos futuros vídeos Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau